Pessoal, fizeram uma ferramenta que promete trazer o Windows 7 de volta ao jogo hoje em 2025. Essa ferramenta tem como propósito fazer o Windows 7 rodar aplicativos e ferramentas mais atuais, mesmo na última versão disponibilizada pela Microsoft. Nesse vídeo, a gente vai adicionar essa ferramenta ao sistema e também vamos testar na prática, para que você não passe horas instalando e configurando e talvez se arrependa. Vem comigo ver um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, a extensão que promete trazer o Windows 7 de volta é essa aqui, tá? Ela se chama VXQX, está diretamente disponível lá no GitHub, tá? Então aqui, a gente vai entrar na página do GitHub, é a primeira que aparece no Google logo ali. Você vai clicar em releases, é claro, se quiser tem informações aqui sobre a ferramenta e tudo mais, porém, a gente já vai diretamente aqui para não perder tempo. Clica aqui em releases, você vai rolar aqui e aqui temos a versão mais recente da ferramenta. Aí você clica aqui em qualquer uma dessas duas versões. Ambas vão servir aí para o mesmo procedimento, tá? Observe que a última atualização aqui foi dia 21 de dezembro de 2024, então está bem recente, tá? É um projeto que promete aí trazer o Windows 7 de volta ao jogo. Então a gente vai testar para ver se realmente é isso, tá? Clica sobre o setup, faz a instalação no seu computador, clica em install, dá permissão do Windows, marca essa caixinha aqui e dá um finish. Sim aqui, marca todas essas caixinhas aqui e simplesmente clica em aplicar e depois em ok, fechou? Agora eu vou pegar algumas ferramentas para a gente estar testando, tá? Vou pegar as principais ali. Se as principais já não funcionarem, aí você já pode tirar uma base do que vai funcionar ou não para você, tá? É uma ferramenta que promete fazer qualquer coisa funcionar. Então eu já vou acelerar o vídeo aqui para pegar as ferramentas. Então pronto, pessoal, peguei aqui a Steam, que não funcionaria mais no Windows 7, peguei um Antivirus, uma Webbytes, que é a versão mais recente dele também, não tem funcionamento no Windows 7, o Chrome, o Brave e também o Opera GX, tá? Só para a gente fazer teste, não estou recomendando nada aqui. Então a gente vai clicar na pastinha ao lado, aqui que vem o pulo do gato de início já, tá? Se você clicar sobre o setup e diretamente fazer a instalação, alguns deles vão dar erro. O que você tem que fazer? Clica para o lado direito sobre o executável, sobre o instalador, propriedades, aqui vai ter VX CACS. Você vai habilitar aqui e colocar uma versão do Windows mais recente, pode ser o 10, pode ser o 11, tá? Após isso você vai dar um aplicar e vai dar OK. Aí você vai dar o duplo clique sobre o instalador. Esse método você vai fazer tanto no instalador quanto também no executável, tá? Assim para poder o Windows conseguir identificar que o programa está sendo executado em uma versão mais recente. Então bora lá, vamos ver se o Brave será instalado aí em uma versão atual dele, justamente que só seria possível no Windows 10, tá? Então aqui ó, nenhuma atualização está disponível, então não deu certo aqui de início já com o Brave, tá? Aí você já pode ver. Vou tentar aqui o Windows 11, vou aplicar, OK, bora novamente, executar e bora ver se ele vai conseguir ou vai dar a mesma coisa, tá? Lembrando que se você tentar instalar esses navegadores, sem essa ferramenta, ele sim vai funcionar, porém, ele vai instalar uma versão antiga, se eu não me engano, é a versão 110. De qualquer navegador baseado no Chrome, vai ser a versão 110 ou 109, se eu não me engano, tá? Então o Brave já não deu certo aqui. O Chrome aqui, vamos tentar ele também, ó, propriedades, VX CACS, vou deixar para o Windows 10 e bora tentar executar aqui. Executar, sim. E bora ver se ele vai conseguir aqui baixar a versão mais recente para o nosso computador. Bom, aqui parece que já está fazendo o download. O que a gente tem que ver é se ele vai conseguir colocar a gente na versão mais recente, que é a versão 133, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, ó, aguardando para iniciar a instalação e instalando. Aqui pelo menos já começou a instalar, né? No Brave nem deu isso. Ó, Chrome aqui. Já executou automaticamente aqui, tá? Pode receber futuras atualizações, ó. Ó, ele identificou que o computador está utilizando o Windows 7. Então o que a gente vai tentar fazer aqui? Executar o local do arquivo, propriedade sobre o Chrome, e vamos ver aqui se habilitando esses recursos, ele deixa a gente atualizar ali. Então bota aqui, ó, tal. Vamos executar o Chrome. Beleza. A princípio é para ele identificar como se a gente estivesse utilizando ali uma versão de sistema operacional mais recente, tá? Ele já apareceu aqui, ó, atualizar. Bora lá, o Chrome está desatualizado, reinstalar o Chrome. Ó, até o momento ele só está dando esse erro aqui. Vou entrar diretamente nas configurações. Ele não consegue fazer nada, pessoal. Ó, infelizmente ele consegue identificar que está sendo algo burlado ali e não está deixando a gente fazer nada aqui. Vou tentar fazer isso, atualização diretamente pelo setup. Então vou ver aqui, executar, sim. Bora ver se ele vai conseguir atualizar ou se ele apenas vai resetar. Lembrando que esse setup aqui, ele é universal. Ele tem que identificar o sistema que você quer e ele vai pegar a versão de navegador, que seja justamente para aquela versão do Windows que você está, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho. Já atualizou e mesmo erro aqui a gente está tendo, né? Então não adianta que ele não está conseguindo burlar o Google Chrome. Provavelmente todos os navegadores baseados no Chrome não vão funcionar. O que a gente vai fazer aqui? Vamos tentar outras também, só para tirar essa dúvida de vocês, tá? Temos aqui o Opera GX, propriedade, VX, vou colocar diretamente no Windows 11, aplicar no setup dele, executar. Bora lá, já conseguiu identificar o instalador. Aceitar. Lembrando que eu não estou te recomendando isso aqui não, tá pessoal? Eu sei que muita gente utiliza, mas eu não estou recomendando. Estou apenas testando aqui por conta que muitas pessoas utilizam, tá? Então bora lá. Já está fazendo aqui o processo de instalação. Pronto, vamos ver. Ele tem que jogar a gente também na versão mais recente. Olha só, ele crashou aqui, tá? A ferramenta não conseguiu fazer ele funcionar. Eu vou mudar aqui. Vou executar aqui o layout, novamente, só para você ver. Agora já executou, né? Vamos ver se ele está ali na versão mais recente. Então a gente vai entrar nas configurações. Bora lá. Aqui nas configurações, ele está na versão Core 95, tá? Verificando se tem atualização agora. Eu não tenho informação aqui se essa é a versão do Chromium ou a versão específica do Opera GX, tá pessoal? Eu não tenho essa informação aqui. O primeiro navegador que eu vejo eles retirarem. Mas, pelo que parece, ele está na versão mais recente de 2025, hein? Sinistro isso aqui. Então provavelmente aqui deu certo, tá? Vamos ver. Vamos continuar testando aqui, tá? Você testa aí o Opera GX e vê se realmente ele está na versão mais recente. Aqui está dizendo que é a última versão de 2025, tá bom? Então bora lá. Vou fechar aqui agora. Saí do Opera. Nem precisei mexer em mais nada ali. Temos aqui também uma Webbytes, tá? Um antivíduos muito bacana. Gosto bastante dele também. Já vou adicionar aqui, ó, para Windows 11. Aplicar. Dá OK. Já vamos instalar ele no modo compatibilidade, que essa ferramenta faz T aí, né? Instalar. Próximo. Vou pular aqui algumas etapas só para o procedimento ser mais rápido, tá? Então, ó, instalando. Bom, pessoal, aqui já não deu certo. Ele identificou que tem alguma coisa errada aqui, tá? Então, o que eu vou mudar aqui? Eu vou novamente no instalador, propriedades. Vou tentar para o Windows 7, tá? Vou tentar para o Windows 10. Aplicar. Vou tentar mais uma vez. Algum desses tem que dar certo. Se não der, a gente nem tenta mais, tá? Então bora lá. Próximo. Pular aqui. Vamos deixar ele fazer novamente. Se não der certo dessa vez, a gente já vai testar aqui a Steam. E também executar a Steam para dar uma olhada lá dentro, para ver se os jogos vão ser instaláveis, vão aparecer a opção de instalar e tudo mais, tá? Então bora aguardar um pouquinho. Bom, tivemos mais um erro aqui. Então, não vamos conseguir aqui instalar a versão para o Windows 10, nem para o Windows 11 dessa ferramenta, tá? E aqui, o nosso outro teste, a gente pode instalar diretamente daqui também, tá? Você pode instalar primeiro e depois mudar. Ou pode instalar já no formato aqui direto para o Windows 10 e o Windows 11, tá? Então marca aqui certinho. Aplicar. Ok. Faz a instalação da Steam. Executar. Próximo. Vamos avançando aqui. Concluir. E olha aí. Ela executando perfeitamente, né? Bom, demorou um pouquinho mais executor, tá bom? Se você for tentar utilizar a Steam e mesmo assim der o erro, eu te recomendo que você clique com o lado direito sobre ela, vem aqui, ó, abrir local do arquivo e você faça o procedimento aqui, tá? Porque às vezes não aplica, às vezes sim, às vezes não. Então você testa aí e marca essas duas caixinhas diretamente na raiz de arquivos, tá bom? Então aqui eu vou fazer login para a gente estar conferindo. Ver se está funcionando o login e tudo mais. Fazer login aqui via QR Code. Carregando dados de usuário. Até então pode ser que ainda dê para algumas pessoas utilizarem, tá, pessoal? Lembrando ali que rodar jogos não quer dizer que só porque a Steam está dizendo que pode, é que alguns jogos não vão dar erro de compatibilidade, tá? Mas se não tiver jeito para você, tá? Eu te recomendo o Linux, é claro, ou o Chrome OS. Mas se não tiver jeito para você e quiser o Windows 7, você vai ter que se contentar com a Steam e com a Opera GX, tá? E eu nem sei se o Opera GX realmente está na última versão, tá bom? Mas, cara, aqui ó, a Steam, a gente vê que ele deixa instalado normalmente, utilizando nesse metro, tá? Então você pode estar testando aí e ver como vai ser, tá bom? Então basicamente isso, pessoal. Infelizmente não tem aqui como testar jogos para vocês. Não é um PC forte, tá? Um PC que nem drive de vídeo eu instalei aqui. Mas é isso, tá? Espero que tenha ativado a dúvida de vocês em relação a essa ferramenta. Minha opinião é que para apenas duas ferramentas não vale a pena, tá, pessoal? Se não funcionou a maioria aqui, então não vale a pena nem perca seu tempo. Utiliza ali uma distro Linux, utiliza ali o Windows 10 mais leve, tá? Utiliza outra coisa, o Windows 7 aqui não vale a pena mais, tá? Tem até o Linux lá que vale mais a pena do que essa versão aqui, fechou? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.